Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Molino, Jornal cheio de notícias até o tempo. Edição de terça-feira, 2 de março de 2021. Vamos às manchetes! Polícia Civil vai investigar show de miciposo, voo, bem baile funk irregular com aglomeração e criminosos armados. Guerra entre milicianos e traficantes assusta moradores da praça seca. PMs voltam a afirmar que foram atacados por criminosos durante o roteiro que matou jovem São Gonçalo. O governo federal estuda renovar suspensão de contrato e redução de jornada. Não, não errei nenhuma! Não errei nenhuma! Servindo a uma previsão, né? Diz Bolsonaro sobre isolamento social. Imposto de Renda 2021. Cidadania orienta como beneficiários de Leão declarar e devolver o auxílio emergencial. Banco do Brasil planeja concurso para 2021 após perder 7 mil funcionários em um ano. Na coluna Futebol Esporte Companhia, o V.C. do Marquinhos Benítez do Vasco não anima a direção do Fluminense. O Botafogo tem encontrado dificuldades para negociar da Gale. Ex-Fuminense, o V.C. do Fluminense, o V.C. do Flamengo, o Fabrício Peralta é aguardado nesta terça para realizar exames médicos. Copa do Brasil. Palmeiras resiste com um a menos e bate o Grêmio fora de casa. Na coluna Gaza, Ana Maria Braga comprova a ignorância da lente branca na TV Brasileira. Robert Carlos é vacinado contra Covid-19. Maria Lima revela onde concebeu seu bebê com Ingação Nunes. No sapatinho, Ana e Felipe curtem pés juntos em Pinta Cana. Conheça o novo perda e bebê Ariane Almeida. A BB21. Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? Arthur, Lumina e Projota estão no paredão. Quem deve ser eliminado nesta terça-feira? A BB21. Arthur, Lumina, Caim e Trotsky, deficiando o telefone. Sara diz que deixou de seguir Bolsonaro antes de entrar no BB21. Internautas descobrem que Caio já participou de reportagem no Globo Oral. Na coluna do Whatsapp, o SDF perdou 50 terroristas que incinjaram em 2007 e 2017. Singapura acabou com a corpção após intervenção militar. Multa para quem não usar máscara dentro do carro. Será verdade? No destaque bizarro, a STF bem maior que a cidade de Nova York se separa de imensa placa de gelo. E a última do J.A. manda uma piadinha para levantar o seu asfalto. Já não vamos no comércio agora. A manco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio, é golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega um filho e um gol. Mais uma minha conta. A manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a manco? A manco, a manco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. É hora de ter atitudes BIG. O Grupo BIG já doou mais de 300 toneladas de produtos para quem mais precisa. E com a sua ajuda, pode doar ainda mais. Acesse o código na tela ou no site. Ajude, doe, participe. O que pra você é um pequeno gesto, pra quem precisa, é uma atitude BIG. Grupo BIG. Com Valdafrenz, eu quero mais eu e você. Valdafrenz, pra refrescar em um, dois, três. Com Valdafrenz, vou te beijar sempre outra vez. Valdafrenz, mais que amigos, friends. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo Conecte SUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil Imunizado. Somos uma só nação. PEDRO 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 E você aí? É, você mesmo que está me assistindo já deu seu like bem gostoso? PEDRO Não cara, dê seu like assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí ó, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso Jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês e que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora as notícias, por favor. Música Polícia civil vai investigar, show de missiposo do Lorda em baile funk irregular com aglomiação e criminosos armados. O vento aconteceu na Vila do Ipiranga, no Fonseca, em Niterói na última sexta-feira. A polícia civil vai investigar a participação de Marlon Breno do Coelho Couto Silva, de 20 anos, conhecido como missiposo do Lorda em baile funk irregular na Vila do Ipiranga, no Fonseca, em Niterói na última sexta-feira. Em vídeos compartilhados na internet, o cantor aparece sem qualquer proteção enquanto se apresentava no evento intitulado Paraguai Fentas e causou muita aglomeração em plena panderemia da Covid-19. Nas imagens, é possível ver um homem armado com um fuzil levantado para o alto. A delegacia de combate às drogas de COD está investigando essa ocorrência. Procurada, a assessoria do MC Foros do Voldo ainda não se pronunciou sobre o caso. Questionada sobre possíveis operações dentro da comunidade para inibir eventos irregulares durante a pandemia, a Polícia Militar informou que o 12º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Niterói, age de forma cautelosa. As ações da corporação são desencadeadas de maneira planejada e estratégica visando a preservação de vidas. Em comunidades em situações de vulnerabilidade, muitas vezes eventos cultuais são preenchidos por criminosos armados que reagiriam a uma intervenção policial de maneira inconsequente, expondo a vida de inúmeros moradores. Diante deste cenário, a Polícia Militar busca agir sempre de maneira prévia e desarticulada os eventos sem autorização antes de seu início ainda em sua fase inicial de montagem. Para isso, a colaboração na população é de suma importância, realizando denúncias detalhadas através do disco de denúncia, como o DDL 21 do Rio de Janeiro e o telefone é o 2253 1177 repetindo, 2253 1177 DD 21 do Rio de Janeiro, que corroboram diretamente com a identificação e prisão dos criminosos que persistem em fazer parte destes eventos. O anônimo é Ganty, diz a nota da PM. A reportagem de um dia também entrou em contato com a profissão de interói, responsável pela fiscalizações locais com aglomiações, mas ainda não obteve retorno. Histórico Polêmico Em setembro de 2019, a Polícia Militar prendeu um inciposo em um baile funk na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Ele foi detido por tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação ao crime, apologia ao crime, corrupções menores e foi receber bebida alcoólica a menores. Na ocasião, além dele, outras três pessoas também foram presas pelos mesmos crimes. Em julho de 2020, o cantor foi denunciado pelo Ministério Público e a Trigésima Quintavaia Criminal decretou a prisão primitiva do funkeiro. Segundo as investigações, ele foi acusado de fazer parte da maior facção do Rio. No dia 14, no entanto, a prisão primitiva foi revocada. MC Pose foi vítima de assalto em novembro do ano passado. A casa em que o funkeiro mora no Rio Três Bandeiras, na zona norte da cidade, foi invadida por pelo menos três criminosos. O suspeito tem hoje amado MC Pose e rendiu sua esposa, sogra e filha de um ano, além de ter levado joias, dinheiro e pertences da família. Em seu perfil no Twitter, o músico postou um desabafo na época. Tem nada não. Da covardia nem Deus escapou. Minha família em primeiro lugar. O que levaram, eu mando comprar tudo de novo. Tá suave. Nascido na favela do Rodo, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, do Rio de Janeiro, Marlon Brando ganhou fama com os funks conhecidos como proibidões. Em depoimento à polícia, ele disse que traficou entre os anos 2015 e 2016 na comunidade em que viveu. Guerra entre milicianos e traficantes assusta moradores da Praça Seca. De acordo com moradores, criminosos teriam morrido durante o confronto na comunidade da Barão. Uma suposta guerra entre traficantes e milicianos assusta moradores da comunidade da Barão, na Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Segundo moradores, um intenso tiroteio revelou a tentativa de bandidos do Comando Vermelho em continuar controlando a região. Ainda segundo relato, os criminosos teriam morrido durante o confronto. Nas redes sociais, moradores comentaram um momento de terror. Ainda me assusto com os tios da Praça Seca, disse uma internauta. Guerra da Praça Seca é adjacente entre traficantes e milicianos, comentou outra. Praça Seca tá demais. Muito tiro, disse uma terceira. Procurada, a polícia militar informou que 1541 Batalhão da Polícia Militar, já realizou uma operação na região. Até o momento, um fuzil foi atendido. PMs voltam a afirmar que foram atacados por criminosos durante o tiroteio que matou jovens em São Gonçalo. DHNISG já ouviu aversão dos policiais envolvidos, que vai analisar as imagens da câmera de segurança do local. A delegacia do município de Itaboraí em São Gonçalo, DHNISG, informou nesta segunda-feira, dia 1º, que policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo envolvidos no tiroteio, que terminou com a morte do jovem Arilson Santiago de 21 anos e São Gonçalo, na manhã deste domingo, dia 28, mantiveram a versão inicial, que a equipe foi atacada por disparos de armas de fogo efetuados por criminosos da região. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Mário Lamblet, alguns familiares de Arilson também encerram o aviso. Ouvimos os policiais, eles continuam afirmando que houve disparos contra eles. E saímos agora fazendo perícia dessas imagens para confirmar se houve algum tipo de confronto. Ainda estamos colhendo outras informações da ação deles na localidade, explicou o delegado. Ainda segundo Mário Lamblet, o resultado da perícia balística deve sair ainda nesta semana. A DH trabalha com duas versões até o momento, já que uma das duas regiões alegam que não houve confronto, mas sim um único tiro. Foi um único tiro, ou melhor, foi um tiro único e fatal. Todos os dias, 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã, eles estão lá. Dão tiros todo dia, domingo, sábado, dia de semana. É comum eles estarem ali. E se fossem horários escolar? Ontem foi um, amanhã pode ser dois ou três. Como isso vai acabar? Desabafou Ana Carolina Santiago, irmã de Arilson Santiago. O vídeo a ser analisado se trata de uma gravação de câmeras de segurança que registrou o momento exato, em que PMs saem de dentro os dois viatores, na rua da Alva Raposo, no Tribalbó, São Gonçalo, e correm na direção a duas mortes em atitude suspeita. Um dos despados atingem um jovem frentista de Arilson de 21 anos. As imagens registradas não mostram o momento em que Arilson foi atingido, e não é possível saber a origem dos tiros se foram feitos pelos traficantes ou pelos agentes. Frentista morre a caminho de trabalho. Arilson Santiago foi baleado e morto na manhã deste dia 28, vítima de tiro, enquanto estava no interior de um carro indo para o posto de gasolina onde trabalhava por volta das cinco da manhã, durante um confronto entre policiais traficantes. Segundo Parrens, ele tinha pego carona e estava acompanhado do gerente e de um amigo de trabalho. O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, H.E.A.T., do Clube Bondê, mas não resistiu a ser imenso. Moradores protestam contra a morte do jovem. Moradores fizeram protesto na comunidade de Palha Seca, no bairro de Tribobó, em São Gonçalo, na tarde deste domingo, na RJ106. Segundo manifestantes, o ato foi por conta da morte de um jovem de 21 anos durante a madrugada. O grupo queimou pneus e galões na via, interditando uma faixa da rodovia. O trânsito ficou complicado no local nos dois sentidos. Os familiares e os amigos pediam justiça pela morte de Arilson Santiago. O enterro de Arilson Santiago aconteceu na tarde desta segunda-feira, no cemitério Parque Niterói, em São Gonçalo. Especialista aponta que policiais só deveriam fazer uso da arma em situações de risco. O Jornal do Dia propor o professor Inácio Cano, especialista na área de segurança pública e membro do Laboratório de Análise de Violência da UERJ, para examinar a atuação dos policiais registrada pela Câmara de Segurança. Segundo o pesquisador, não é possível identificar exatamente se os disparos foram feitos por policiais ou não. Se a polícia estiver atirando nesta posição ou numa distância, essas pessoas na motocicleta não representam uma ameaça direta ao policial, então não tem nenhuma justificativa para atirar, pois os disparos a essa distância podem colocar também outras pessoas atrás e os motoristas em risco, afirmou Inácio. Ele também mencionou que o uso da arma neste contexto não seria correto. É absolutamente inapropriado o uso de arma neste contexto. Será que a polícia atirou neste momento, como parece no vídeo, embora não se veja o momento exato do suposto disparo que o policial concluiu? Questionado sobre qual deveria ser o procedimento padrão para a atuação policial no contexto deste vídeo, o professor disse que os agentes deveriam ter se aproximado sem efetuar disparos e que os policiais só podem atirar se a vida de alguém estiver em perigo. O governo federal estuda renovar suspensão de contrato e redução de jornada. Novas medidas seriam para dar um alívio para as empresas que sofrem com a pandemia do jornal. O governo deve divulgar nesta semana um pacote de medidas para dar um suporte para as empresas, de acordo com informações do Jornal O Globo. Entre elas estão a renovação dos acordos de redução salarial e suspensão dos contratos de trabalho por prazo máximo de quatro meses nos modos da MP 936, conforme fontes desenvolvidas nas discussões. Segundo o jornal, os patrões também terão autorização para negociar com seus empregados acordos para antecipar férias individuais, férias coletivas, bancos de horas e home office. São acordos que foram previstos na medida provisória da MP 927, editada em março do ano passado. No texto, o jornal diz que a expectativa é que a União entre com contrapartida para complementar a renda dos trabalhadores que tiverem redução de jornada e salários, bem como contratos de trabalho suspensos. A renovação dessas medidas deve custar em torno de 15 bilhões de reais, segundo empresários. De acordo com o jornal, uma das ideias é antecipar o segundo desemprego dos trabalhadores afetados pelos acordos. Assim, a complementação dos salários seria bancada por recursos que os trabalhadores teriam direito se fossem desligados. Porém, a ideia trata a resistência dos centrais sindicais. Outro plano é recorrer a recursos do Fundo de Amparo Trabalhador, FAT, que ficariam disponíveis caso avance do Congresso Nacional. O trecho da proposta de amendo-constituição emergencial, a PEC emergencial, que prevê o fim da regra, que destina 28% de dinheiro arrecadado no PIS-PASEC para o BNDES. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Após críticas por troca na Petrobras, Bolsonaro ioniza. Gostaram do novo aumento? O presidente indicou outro nome para o comandante estatal, mas ressaltou que não irá interferir na política de preços. O presidente Jair Bolsonaro foi irônico ao comentar o novo reajuste nos preços de combustíveis, o quinto anunciado pela Petrobras desde o início do ano. Gostaram do novo aumento da gasolina amanhã? Quer dizer, amanhã, não sei se ver, segunda-feira, né? Que estimulou os apoiadores ao chegar ao palácio. Quer dizer, referindo-se à terça-feira, né? Que estimulou os apoiadores ao chegar ao palácio do palácio na noite desta segunda-feira, dia 1º. Sem citar o nome do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, Bolsonaro, que anunciou o desligamento do executivo por meio das redes sociais no último dia 19, disse que o novo cargo, o novo escolhido para o cargo, o general Joaquim Silvio Luna, não vai interferir na política de preços da companhia. O mandato de Castelo Branco se encerra no dia 20 de março. Ele, Castelo Branco, só sai depois do dia 20. Não quer dizer que o outro, Silvio Luna, vai interferir. Para evitar que o pessoal do mercado fale um montão de besteira, ou melhor, o pessoal especular no mercado, disse, manifestando contrariedade com a reação dos investidores à saída de Castelo Branco, um comportamento que levou a uma forte queda nas ações da companhia. Bolsonaro disse ainda que diversas frentes poderiam ter sido buscadas para reduzir o preço dos combustíveis, mas Castelo Branco não atuou em nenhuma gasa. Ele defendeu ainda novas refinaias no país, sem deixar claro se elas seriam construídas pela Petrobras, que, por sua posição de domínio no mercado, assumiu o compromisso de vender seus ativos nessa área, junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cádia, ou se isso caberia a outras empresas do setor privado. Mas tem como atacar outras áreas. Straude batia um preço abusivo para diminuir o preço, porque nos dois anos em que esteve lá, nada disso foi levado em conta. Buscar maneiras de termos mais refinerias no Brasil, eu sei que demora, mas tem que começar, afirmou. Aonde se colocou a dois, Bolsonaro reconheceu haver pouca chance de que o projeto de lei amplie o exclusivo de institutos para policiais e reduz a pena de agentes que matarem cidadãos antes de serviço. Com esse nosso parlamento, acho difícil passar. No Senado, acho difícil, disse. Segundo o Presidente, essa é a razão pela qual, em pouco mais de dois anos de mandato, ele autorizou poucas operações de garantia da lei da ordem, GLO, com militares sanguias para garantir a segurança. Pode ver, GLO, em dois anos, quase não tivemos. Eu sigo aí. Por que se manda tropa para a rua e depois acontece o embate? Por embate, morre um vagabundo. E porque morreu com mais gosteiro, você acusa o lado de casa de execução, disse. A um pedido feito para um policial para isentar a categoria de pagamento de imposto de renda, Bolsonaro diz que a lei de responsabilidade fiscal exige que a renúncia seja compensada com aumento de outro tributo. Eu não quero prometer nada. Quando isento alguém, tem que arranjar outra fonte de custeio. Isso está na LRF, afirmou. Como exemplo, ele citou o decreto que vai isentar por dois meses de tributos federais coincidem sobre o diesel e o gás de cozinha. Vou ter de tirar de algum lugar. Se eu for tirar IR de policial militar, vamos supor, vou ter de tirar de policial civil, força armada. Dá uma quantia que vamos ter de aumentar imposto em outro lugar. Isso diz a LRF. E duvido que alguém consiga alterar, a não ser uma reforma subitária que está para acontecer, afirmou. O presidente diz que iria cumprir a promessa do IR, mas dívida da Panda Emia o impediu. Bolsonaro afirmou ainda que não conseguiu cumprir a promessa de campanha de atualizar a tabela de imposto de renda da pessoa física IRPF em razão da Panda Emia. Eu ia mexendo a tabela do IR, mas a Panda Emia me fez endividar em 600 bilhões de reais, afirmou. É como, prometeu uma bicicleta para o teu fim do Natal, mas alguém ficou doente, gastou muito com o médico e não tem, só isso. Esse problema que eu enfrentei por ocasião da Panda Emia. Agora, se eu tivesse a idade em meu lugar, esse lockdown no Brasil seria brincadeira. Você não imagina o que poderia estar acontecendo. O presidente dizendo que o fechamento de comércio e serviços em estados e municípios vai conter a circulação da Covid-19 estaria ainda pior com o Fernando Haddad que disputou a eleição em 2018 pelo PT. Agora, se eu tivesse a idade em meu lugar, esse lockdown no Brasil seria brincadeira. Você não imagina o que poderia estar acontecendo. Bolsonaro voltou a defender o projeto de transformar a Bahia de Janeiro dos Reis em uma Cancun brasileira. Não errei nenhuma! Previsão. Diz Bolsonaro sobre isolamento social. Declaração foi dada ao apoiadores ao comentar os impactos negativos que o isolamento social pode causar. O presidente Bolsonaro, atualmente sem partido, declarou nesta segunda-feira, que não errou nenhuma previsão desde março de 2020, período em que a Organização Mundial da Saúde, a AMS, decretou o início da Panda Emia de Covid-19 a falar com apoiadores sobre os efeitos negativos colocados por isolamento social. A entrevista está disponível no vídeo. Desculpa aí pessoal, não vou falar de mim, mas não errei nenhuma, desde março do ano passado. O presidente da república ainda aproveitou para criticar as medidas restritivas impostas pelos governadores sem citar nomes. Se eu não me engano, nove estados estão fechando tudo. Não deu certo no ano passado. Imposto de Renda 2021. Se da anil e entra com os beneficiários, deverão declarar e devolver o auxílio emergencial. A pasta reuniu um monte de rendimentos e outras informações úteis relativas à devolução do benefício e estornos de parcelas. O prazo para declarar o Imposto de Renda 2021, ano básico de 2020, tem início nesta segunda-feira e segue até o dia 30 de abril. Quem teve os rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 no ano passado e recebeu o auxílio emergencial, precisa devolver os valores de serviço. A norma também se aplica a dependentes que tenham recebido benefícios. Para auxiliar na correta declaração dos valores do auxílio emergencial, o Ministério da Sânia reuniu um informe de rendimentos e outras informações úteis relativas à devolução do benefício e estornos de parcelas feitos pela Caixa Econômica Federal. Na página, a identificação da fonte pagadora dos valores recebidos do auxílio emergencial e pela extensão do benefício e a soma deles. Passo a passo. Na declaração de ajuste anual, o valor a ser incluído na aba de rendimentos tributáveis deve ser o total de rendimentos. Este valor acima inclui as parcelas pagas do auxílio emergencial e da extensão. Na declaração, é necessário informar a soma dos valores dos dois auxílio recebidos no ano passado, menos valores eventualmente devolvidos em 2020. A devolução de valores deve ser apenas relativa às parcelas do auxílio emergencial, de 600 ou de 200 reais. A obrigação de devolução não abarca as parcelas da extensão, parcelas de 300 ou 600 reais, no caso de cota dupla. Todos os cidadãos que se encaixem nos critérios devem fazer a declaração do Imposto de Renda e a devolução dos valores. Inclusive, quem está no Cadastro Único para Programas Sociais e Beneficiais, Programa Bolsa Família, PDF. Quem incluir dependentes na declaração do Imposto de Renda e que tiverem recebido a renda básica, precisará declarar o valor benefício da extensão que os dependentes receberam em 2020 e também devolver a quantia referente ao auxílio emergencial recebido por eles. Caso o beneficiário do auxílio emergencial, que teve rendimentos tributáveis acima dos 22,8 mil reais em 2020, não tenha informado o recebimento dos benefícios emergenciais da declaração do Imposto de Renda, ao finalizar e enviar a declaração do Programa da Receita Federal, emitirá uma notificação alertando que é preciso ajustar os dados, incluindo os valores benefícios da extensão recebido por o titular e por eventuais dependentes. No recibo gerado pelo Programa de Imposto de Renda, haverá orientações para a devolução dos valores de auxílio emergencial e o DARF, documento de arrecadação da Receita Federal específico para a devolução do valor. Caso algum dependente informado em uma administração também tenha sido benefício, no recibo haverá um DARF para o titular e um DARF para a casa dependente. Devolução Quem já fez a devolução integral dos valores de auxílio emergencial, ou seja, via pagamento de grupo ou desconto em folha, ou teve todas as parcelas estornadas pela caixa porque não sacou o dinheiro ou não usou os recursos, não precisa devolver novamente. Caso os valores tenham sido devolvidos integralmente no ano passado, a informação constará no informe de rendimentos do site do Ministério da Cidadania. Caso alguma ou todas as parcelas de auxílio emergencial tenham sido devolvidas apenas no ano de 2021, ela não constará no informe de rendimentos que se restringe aos valores recebidos ou devolvidos no ano de 2020. Devoluções feitas em 2021 vão ser apresentadas em relatórios disponíveis pela data prévia e no mesmo link. Portanto, é possível verificar neste relatório as GRUs já pagas, os valores estornados pela caixa econômica e também ressarcimento do benefício, se houver. Além da opção do DARF, também é possível fazer a devolução do auxílio emergencial do F. Nesta página, o cidadão deverá inserir o superfílio beneficiário e clicar na opção emitir GRU. O sistema vai gerar uma guia de recolhimento da União GRU que poderá ser paga nos diversos canais de atendimento do Banco do Brasil ou qualquer outro banco, como internet, aplicativo de celular, terminais de autoatendimento, além dos guichês de caixa das agências. O Banco do Brasil planeja concurso para 2021 após perder 7 mil funcionários em um ano. O relatório mostra dados de distribuição geográfica de funcionários, quantidade de carros ocupados e predominância de gênero e escolaridade. A administração do Banco do Brasil, BB, divulgou na última sexta-feira, dia 26 de fevereiro, um relatório com informações sobre o quadro de servidores da instituição em 2020. O relatório mostra dados de distribuição geográfica de funcionários, quantidade de carros ocupados e predominância de gênero e escolaridade. No fim de 2019, a instituição possuía 93.190 colaboradores. Em 2020, o quadro foi reduzido para 91.673, uma perda de 1.517 funcionários devido a aposentadorias e desligamentos. Em janeiro de 2021, com prãos de demissão voluntária, PDB, 5.533 empregados deixaram a empresa, resultando em um corte total de 7.050 funcionários em pouco mais de um ano. O levantamento revela que as agências do BB são compostas majoritariamente por homens, 53.21.62 eram de sexo masculino, enquanto 38.635 eram mulheres. Segundo os dados de dezembro de 2020, a maioria dos trabalhadores possuem nível superior de ensino, 48.275 têm mestrado ou doutorado, 31.635 têm graduação, 11.505 possuem nível médio e outros 158 apresentam outro tipo de formação. Além disso, os funcionários atuam predominantemente na região sudeste. A região concentra 39.800 do número total de profissionais. O centro-oeste fica em segundo lugar, com 16.650 trabalhadores. Atrás está a região sul, 16.136, nordeste, 15.106 e norte, 3.981. Concurso. O corte na equipe e o fechamento de agências não alteram o concurso público previsto para este ano. Todas as vagas abertas são para o setor digital do banco, na área de tecnologia da informação, TI. Os profissionais contratados devem trabalhar nas agências digitais, sem conexão com as unidades que serão fechadas. Sejam selecionados 120 jovens profissionais que desejam construir carreira em diferentes áreas da tecnologia, como a Nelatex, Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Software e Aplicativos, etc. O concurso exigirá conhecimento na área de TI. Os aprovados na seleção deverão passar por uma imersão tecnológica oferecida pelo banco. A previsão é de um salário inicial de cerca de 3,8 mil reais. A seguir, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Gizarro e a última J.A. Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho, um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Sim, diz assim. Tá todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. No quarteirão, na batata. Hum, é má. Desculpa. Minha Maczice, sundae com calda de morango e calda de chocolate. Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e piquis extra. Minha Maczice. E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. É isso mesmo. Você aproveita as ofertas e a mágica acontece. Baixe o super aplicativo Magalu e descubra como é fácil. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive, no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos. Na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br.mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô meu consagrado, esse salgado aqui é do quê? Queijo salão. Queria algo nível fanta. Nível fanta? É mais sabor, é nível fanta. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos agora com as notícias do esporte. Aqui no canal André Amorim. Canal cheio de vídeos até o fim. Oferecido, Martim Benítez do Vasco não anima a direção do Fluminense. O tricolor não vê necessidade de alto investimento em mais um meia para o elenco. Em busca de reforço para a disputa dos libertadores, o Fluminense recebeu recentemente o contato de um empresário oferecendo Martim Benítez do Vasco, enquanto a diretoria tricolor não se animou com o nome e não conseguiu com as conversas, segundo o site UOL. Atualmente o Fluminense conta com Nenê, Mitila Arruco, Paulo Henrique Ganso e o Jovem Miguel. Por isso, os dirigentes não veem a posição como prioridade na busca por reforço e por isso não pretende fazer alto investimento. Como o Vasco e o Vasco A e B, mantê-lo no elenco é um problema por conta do alto salário em um ano em que as receitas despencarão. Emprestado até o meio do ano, o meia argentino tem os direitos econômicos pertencentes ao independente, que pede cerca de 4 milhões de dólares, equivalente a 22,57 milhões de reais. A outra opção seria um empréstimo também por valor alto. Por isso, o Fluminense não tem interesse no momento. Caso haja uma mudança e o valor diminua consideravelmente, a diretoria não descarta pensar no assunto. Entretanto, essa possibilidade é remota. Até o momento, o Fluminense acertou com o zagueiro Rafael Ribeiro, ex-Náutico, e o lateral Samuel Xavier, ex-Ceará, e está próximo de anunciar o volante Wellington, ex-Atletico Paranaense, e Vasco. Os dois últimos vieram sem custo, pois saem em fim de contrato. Botafogo tem encontrado dificuldades para negociar zagueiro. O jogador de 25 anos é um dos maiores salários do elenco. Com o planejamento para a próxima temporada por vapor, Botafogo tenta negociar alguns jogadores do elenco. Um deles é o zagueiro Marcelo Benvenuto. Um dos maiores salários do elenco, o jogador de 25 anos, foi feito para alguns clubes da Série A. Porém, o Glorioso vem enfrentando dificuldades. De acordo com o portal Fogão NET, dos clubes oferecidos, apenas o Grêmio e o Atlético Mineiro demonstraram algum interesse. Porém, a indefinição sobre o planejamento das duas equipes, que podem mudar de treinadores, fez com que as possíveis negociações não acontecessem. Revelado pelo Botafogo, o defensor entrou em campo em 42 partidas na última temporada. O jogador marcou duas vezes. A permanência do jogador no Glorioso para a disputa da Série B é muito improvável. Ex-Fluminense, Walter assina com o clube da Série B e começo. Jogador de 31 anos estava no Atlético Paranaense e já defendeu outros clubes, como o Inter de Porto Alegre, Cruzeiro e Goiás. Após um retorno apagado no Atlético Paranaense, o atacante Walter terá uma nova oportunidade na Série B em 2021. Através das redes sociais, o próprio jogador anunciou o acerto com vitória. Há os 31 anos, o centro avante também já possui uma passagem entre Porto Alegre, Portos, Portugal, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético Goianiense, Paissandu e CSA. A vida é um desafio e todo dia é um recomeço. Mais um ciclo se inicia e com ele muita vontade de fazer dar certo. O presente é o tempo onde o futuro deve ser plantado. Diante disso, há minha obrigação a fazer boas escolhas. Aqui sou eu, de volta, já expresso todo o meu desejo de fazer o meu melhor para este clube. Estrevo volta antes de completar. Quero deixar vocês o melhor de mim. Obrigado pela confiança no meu trabalho. E já adianto toda a minha gratidão a essa torcida linda que tem me abraçado desde quando iniciou as negociações. Obrigado pelas mensagens positivas. Vitória, estou de volta para somar. Emendou o atacante, que somou 53 partidas pelo Fluminense, marcando as boas. Reforço ao sub-20 do Flamengo. Fabrício Peralica é aguardado nesta terça para realizar exames médicos. Volante Paraguai, eu chego ao Rio de Janeiro no início da tarde para se apresentar ao rubro negro do Caioca. Novo reforço para o time sub-20 do Flamengo, Fabrício Peralica é aguardado nesta terça-feira para se apresentar ao clube, realizar exames médicos e assinar o contrato válido até dezembro. O volante de 18 anos pertence ao Seroportenho e ser acedido aqui para o Caioca por empréstimo com opção de compra estabelecida no Vitor. Considerado major no Paraguai, Fabrício Peralica já defendeu as coisas do país em competições importantes. O sul-americano sub-17 e o mundial sub-17. No sul-americano, embora seja volante, ele foi o artilheiro do time com 3 gols. Com boa saída de bola e ótimo poder ofensivo, Peralta é considerado um volante moderno, o famoso box-to-box, que faz bem o patrão defensivo, mas chega bem ao ataque. O chute de longa distância é uma das principais virtudes do Paraguai. Jornalistas que acompanham o alerta disseram que ele precisa melhorar o cabeceio e ganhar porte físico, por ter uma maior estatura. No sub-20 do Flamengo, Peralta brigava por posição com o Daniel Cabral, jogador que também é destaque nas categorias de base e costuma ser capitão nos jogos dos garotos do Ninho. Em princípio, o Paraguai não fará parte do elenco que iniciará a disputa do Carioca 2021 pelo profissional. Aliás, hoje tem jogo, viu? Hoje tem jogo do Campeonato Carioca, na terça-feira, dia 2, tem jogo do Carioca. No Campeonato Carioca 2021. Flamengo e Nova Iguaçu. Onde assistir? Horário, escalações e arbitragem. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca, nesta terça-feira, no Marcanã, contra o Nova Iguaçu. Campeano brasileiro, a equipe, o Brunegra, ainda não contar com os principais jogadores que retornam às atividades apenas em 15 de março. Reforço para a temporada, o Zagueiro Bruno Viana ainda não estará à disposição para este duelo, por conta de questões burocráticas. Alguns nomes como Gabriel Batista, Mateuzinho, Natan, João Gomes e Rodrigo Muniz estão lá para atuar. O confronto marca também o retorno do Nova Iguaçu, a face principal da Série A do Estadual do Rio. A última vez foi em 2018. Onde assistir? A partida será transmitida pela Record TV e pela Flá TV, mais plataforma no rubro negro para exibição de partidas deste estadão. Além disso, o placar UOL acompanha em tempo real. Estádio e horário. O do real ocorre no Marcanã, no Rio de Janeiro, sem público, devido aos cuidados em Meia Panda e Meia Tiora Navarro. A partida começa às nove e meia da noite. Prováveis escalações. Flamengo. As escalações. Para o Flamengo. Gabriel Batista, Mateuzinho, Noga, Natan e Ramon. João Gomes, Daniel Cabral e Lázaro. Tiaguinho, Everton, que pode ser substituto por Max. E Rodrigo Muniz, técnico, Maurício Sousa. Nova Iguaçu. Para o Nova Iguaçu. Luiz Henrique, Digão, Mezenga, Gilberto e Rafinha. A Buda, Vinícius, Gustavo e Anderson Kunza. Canelo e João Pedro. Técnico, Carlos Vitor. Diz faltas. O Flamengo ainda não conta com o elenco principal, que só retorna em 15 de março. O goleiro Diego Alves trata uma lesão muscular. E o goleiro César quer as passadas por uma cirurgia no ex-olio direito. Além disso, Tiago Maia se repede uma cirurgia no ex-olio direito. A arbitragem. A arbitra do jogo vai ser a Rejane Caetano da Silva. As assistentes. Melhor, os assistentes. Vai ser Lilian da Silva Fernandes Bruno e Andréa Isau Amatra Marcelinho de Sá. Então, as assistências são mulheres, tá gente? Últimos resultados. O Flamengo perdeu para o São Paulo por 2x1 no Umbi, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Nova Iguaçu empatou com a Cabo Friense por 1x1 no Laranjão, pela fase preliminar do Caioca. Garantindo sua classificação, né? Porque o Nova Iguaçu já tá... Porque era por pontos corridos e o Nova Iguaçu tava com vantagem no meio de pontos, né? E se classificou. Aliás, foi o único classificado na preliminar do Caioca. Sim, porque só se classifica 1 para a divisão principal, né? Para a Série A do Caioca. E quem jogou, com exceção do primeiro lugar, todos que participaram da preliminar, com exceção do primeiro lugar, vão disputar a Série B. Copa do Brasil. Palmeiras resiste com 1 a menos e bate o Grêmio em fora de casa. O Palmeiras saiu na frente, na final da Copa do Brasil, e venceu, no domingo, dia 28, o Grêmio por 1 a 0 na Arena do Grêmio, pela partida de ida da decisão. Gustavo Gomes foi o autor do gol ainda no primeiro tempo. O Verdão teve o controle, ao menos defensivamente, até os 18 minutos do segundo tempo, quando Luan foi expulso, após acertar uma cotovelada em Diego Souza. A partir disso, o tricolo gaúcho foi para a pressão, mas não conseguiu a igualdade em casa. Os dois times decidiram o título, no domingo que vem, dia 7, às 6 horas da tarde, no Allianz Parque, antigo Parque Atlântico. Com a vitória obtida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Palmeiras precisa de apenas um empate para ser campeão. Já o Grêmio depende de um triunfo, por dois gols de diferença. Qualquer vitória dos gaúchos, pelo placar mínimo, leva a decisão para os tempos. O melhor, Gustavo Gomes. Além de sua imposição à defesa, o zagueiro fez o gol da vitória em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O seu décimo quarto pelo Palmeiras. Eleito um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro, o Camisa 15 provou seu valor, inclusive quando o time teve de resistir a quase 30 minutos com um jogador a menos. O pior, Luan. Se o paraguai teve grande atuação, o mesmo não se pode dizer de seu companheiro na zaga do Palmeiras. Luan até fazia um jogo seguro, mas acertou uma cotovelada injustificável em Diego Souza, enquanto tentava proteger a bola próximo da bandeira de canteiro. Ele foi expulso e obrigou o Verdão a mudar os planos, já que estava melhor na partida até então. Pepe decepciona. O meia atacante não lembrou nem de olho o jogador dessa casa que substituiu o Everton Cebolinha em grande estilo logo após o negócio do Grêmio com o Benfica. E isolado do lado, sem criatividade e pouca atividade, foi extremamente apagado. E quando tentou, deu sinais de falta de intensidade. Afetou todo o ataque perimista. Grêmio só entra no jogo após a expulsão. O Grêmio saiu da pressão ainda na metade do primeiro tempo. Ganhou o terreno e esboçou o volume. Mas, durante toda a etapa inicial, ficou longe do gol de Everton. E sem criatividade nem iniciativa, sequer arriscou chutes de longe. A atuação discreta no ataque ficou pior quando somada ao plano defensivo. Com a linha avançada, o time de Renato foi preso a fácil do palmeiras. O gol de Gustavo Gomes adicionou mais tensão à atuação. Depois do intervalo, o cenário só mudou quando Luan foi expulso. Com um a mais, Renato mexeu e o Grêmio teve, enfim, atitude. A partir dos 25 do segundo tempo, o Ferreira conduziu na base da individualidade o time da casa para perto do gol de Verde. Sem muito jogo coletivo, a equipe pressionou até o fim, mas sem ser capaz de empatar. Palmeiras vai bem, mesmo com um a menos. A estratégia com dois elucistas em meio campo, mais posicionado com Felipe Melo e Zé Rafael, para evitar a troca de passo do Grêmio, deu certo no começo do jogo e o Verdão correu poucos. O gol de Gomes também saiu a partir de um posicionamento trabalhado para este jogo, com a maior parte dos palmeirenses atacando a área no escanteio. Quando tinha 11 em campo, o time de Abel Ferreira criou chances para marcar até o segundo, mas precisou passar boa parte do segundo tempo apenas evitando empate pela expulsão de Luan. Mesmo com 10, o time se manteve organizado. Mérito para postular o Viver no sul. Cronologia O primeiro tempo foi muito truncado, com as duas defesas levando vantagem sobre os ataques na Arena Grêmio. O Palmeiras só conseguiu abrir o placar aos 31 minutos, em cobrança de escanteio. Rafael Veiga bateu para o Gustavo Gomes fazer o primeiro da final da Copa do Brasil. Após o intervalo, o Verdão voltou melhor e encontrava mais espaço. Rony perdeu uma grande chance, após Veiga colocar entre as pernas o Paulo Miranda, o que se desenhava uma partida controlada pela equipe paulista, mudou aos 31 minutos do segundo tempo, quando Luan foi expulso, após acertar uma cotovelada em Diego Souza. Apesar da pressão dos donos da casa, o placar se manteve inalterado. Ficha técnica Palmeiras 1, Grêmio 0, local Arena do Grêmio em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Data 28 de fevereiro de 2021, domingo. Horário, 9 da noite, pelo horário de Brasília. Ah, por causa da pandemia. Por causa da pandemia, perdão. Árbitro, Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro. Assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, da FIFA, do Rio de Janeiro. E Alessandro Alba Rocha de Massa, da FIFA da Bahia. VAR, RS Ávio Pereira Sampaio, Distrito Federal. Cartões Amarelos, Diogo Barbosa, Kahneman e Wander São Paulo Grêmio. Zarafael e William, para o Palmeiras. Cartão Vermelho, Luan, para o Palmeiras. Gol, Gustavo Gomes, aos 31 minutos do primeiro tempo. Abriu um placar para o Palmeiras. 1 a 0. O goleiro até chegou a defender, mas a bola entrou. Grêmio. As escalações. Paulo Grêmio. Paulo Victor, Vitor Ferraz, substituído por Tchurinho. Paulo Miranda, substituído por Isaac, Kahneman e Diogo Barbosa. Matheus Henrique, Maicon, substituído por Ferreira. Aisson, substituído por Wanderson. Jean-Pierre, substituído por Tassiano e Pepe. E Diego Souza, o técnico Renato Bortalupe, conhecido como Renato Gaúcho. Rio Palmeiras. Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Binha. Felipe Melo, Zé Rafael, substituído por Danilo. E Rafael Veiga, substituído por Gabriel Menino. Wesley, substituído por Alain Empera. Rony, substituído por Mike. E Luiz Adriano, substituído por Gabriel Verão. Técnico, Abel Ferreira. Música Exclusivo de O Dia Na coluna da Fábio Oliveira, Ana Maria Braga comprova a ignorância da elite branca na TV brasileira. A apresonadora resolve falar de racismo reverso, mas erra feio. Na manhã desta segunda-feira de a primeira em seu mais você, Ana Maria Braga resolveu falar sobre racismo reverso. Essa coluna realmente ficou espantada ao perceber que no auge de seus 71 anos de idade, a apresonadora não saiba que não existe racismo reverso. Vamos lá. Racismo é um termo que remete a um passado onde alguns povos dominaram outros, colocando-os em estado de obediência e inferioridade. Se nada mudou, eu nunca vi o povo preto dominando e interiorizando toda uma etnia europeia ou anglo-americana. Em suma, brancos. Mas essas etnias sim, escravizaram e trataram como animais o povo preto. Isso só mostra o quanto a TV brasileira ainda é ignorante e quer lutar para não perder seus privilégios. O que Lumina pode ter cometido é enjoia racial, que é diferente de racismo. Depois dessa vergonha que passou em rede nacional, a lua das manhãs da Globo deveria fazer um programa se retratando e mostrando essa diferença. Vale lembrar que essa mesma coluna já apontou a escassez de apresadores e preço na emissora. E respondendo a pergunta de Ana Maria, sim, nós brancos tivemos uma dívida estoica para com o povo preto. O povo ex que mesmo com a abolição da escravatura continuava impedido de estudar e era preso por vagiagem, caso não tivesse trabalho comprovado. Como retaliação à assinatura da Lei Áurea, os senhores de engenho se recusavam a contratar e pagar os pretos antes de ser escravos. Tal fato levou esse povo a começar o que conhecemos hoje como favelas, pois pela falta de dinheiro eram só as únicas opções de moradia. Inclusive durante a pandemia, por falta de condições, mais negros morreram do que brancos. Mais brancos frequentam as universidades e têm acesso a educação de qualidade. Além disso, 75% dos mortos pela polícia são presos. Será que isso demonstra algo, Ana? Às vezes, vale mais investir em conhecimento do que em barcos ou bois. Afinal de contas, o conhecimento evita levar desinformação em rede nacional. Só para não se esquecer, vale lembrar que os mulars, como ela se referiu, além de ser um termo racista, têm um peso histórico. Pois os bons escravos estupravam as suas escravas para ter os tais mulars que ela se tornou. Na coluna da Fabio Oliveira, se eu não me engano, esta notícia esteve na coluna da Fabio Oliveira. Pois está na coluna da Fabio Oliveira. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, Roberto Carlos é vacinado contra Covid-19. O cantor esteve em um posto de vacinação no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. Ah, eu já tirei os limões, tá? Os limões e já... Levei a vazia d'água. Não, a vazia d'água eu dou de limão. Sim. Botei, botei, botei. Ah, tá. É, botei em cima da pia. Tá bom, tá bom. Você já fez a caminhada, né? Não, eu tomei o café da manhã. Ah, estava abrindo o portão para ele, né? Isso. Ele está aí? Tá. Ah, eu sempre tinha feito caminhada. Não, 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 eu tomei, eu levantei, é um oito, é um, quase nove da manhã. É, eu já estou levantando daqui, tá? É. É, tá bom. Bom, é... Roberto Carlos recebeu na segunda-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O cantor, 79 anos, esteve sozinho em um posto de vacinação no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. Dentro do carro, o rei foi vacinado. Mostrou que estava tudo lamentável. Luva, touca, máscara e óculos. Só que óculos, é... Normais mesmo, não óculos de sol, tá gente? Todo mundo tem que vacinar. Deve vacinar, isso é muito importante. Vacina sim, escreveu na legenda do vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Marialina revela onde concebeu seu bebê com o Ingerson Nunes. A atual mulher do humorista também explicou porque o casal decidiu anunciar a gravidez antes de completar 13 meses de gestação. Marialina, a atual mulher do humorista o Ingerson Nunes, resolveu abrir o jogo com seus seguidores do Instagram sobre detalhes de sua primeira gravidez. Sem papas na língua, a morena respondeu até onde o primeiro filho do casal foi concebido. No México, baby mexicana, escreveu. Marialina também revelou porque ela e o Ingerson decidiram iniciar publicamente a gravidez antes dos 3 meses como a maioria dos casais famosos fazem. Muita gente ruim na internet. Ficamos com medo de alguém divulgar e perdermos nossa oportunidade de contar igual sonhamos. Quando questionada se pretende contratar uma babá para ajudar a cuidar do bebê, Maria diz que relutou muito, mas que sua experiência trabalhando como babá a fez entender no quanto essa ajuda seria necessária. Resisti muito sobre, agora sou mais um aliado. Acho que, como fui babá, eu entendi a importância de ter alguém, além dos pais, olhando pela criança. Então sim, respondeu. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, no sapatinho. Anitta e Lipe curtem férias juntos em Punta Cana. Os dois não tem publicado registros da viagem que o casal fez ao lado de MC Rebeca e do pai da Anitta, Mauro Machado. Anitta e Lipe Ribeiro bem tentaram ser de estresse quanto a viagem que os dois fizeram de férias para Punta Cana, na República Dominicana, ao lado de MC Rebeca, do Mauro Machado, pai da poderosa, conhecido como pai Nito, e do influenciador Rafael Uckmann. Os dois têm evitado compartilhar registros da viagem em suas redes sociais e, principalmente, deixar de mostrar que estão juntinhos curtindo alguns dias de descanso. Mas, nada fica escondido aos olhos dessa coluna. Então, a gente conta mesmo que o affair que começou no Yacht da ilha no Carnaval anda de vento um pouco. O Resort Sanctuary, Cap Can, onde eles estão hospedados, tem diários a partir de 1.657 dólares. Convertendo para real, esse valor ultrapassa para 9.100 reais. Quem pode, pode. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, exclusivo do dia. Conheça o novo affair da ex-BB, Ariane Almeida. Modelo está de romance com Agro Boy, de Goiânia. A coluna não é barul para aguardar seguida. Por isso, decidiu abrir o jogo sobre Ariane Almeida. A influenciadora, modelo ex-BB e ex-A-Fazenda, está vivendo um affair. O nome do boy é Guilherme Pedroso, um engenheiro civil de Goiânia e herdeu de uma família de agropecuarista, com muitas terras, aos arredores da capital de Goiás e até pelas bandas do estado vizinho, Tocantins. Além disso, a família do rapaz também é proprietária de uma distribuidora de cerveja e refrigerante que atende 40 municípios do sul Tocantins. O rapaz faz estilo Agro Boy, sempre muito discreto, ele não curte o orofássico. De poucas vezes que ele apareceu ao lado de Ari, nas redes sociais, foi através de alguns flagras feitos por fãs da lua. Patrícia Poeta caminha na Orla do Rio. A aprisionadora está protegida contra Covid-19 usando máscara e óculos de sol. Patrícia Poeta ostentou boa forma durante a caminhada na manhã de domingo na Orla do Rio. A aprisionadora de casa foi clicada se exercitando na Praia do Leblon e mais protegida do que nunca contra Covid-19 com máscara e óculos de sol. Artur, Lumena e Projota estão no Paredão. Quem deve ser eliminado nesta terça-feira? Projota foi indicado pelo líder João Luiz. Lumena foi parar na Berlina após Carla Dias atender o Big Phone e Artur foi mais votado pela casa. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé? Artur, Lumena e Projota são os integrantes do Quinto Paredão do BB21, que foi formado na noite desta terça-feira. O líder João Luiz indicou Projota para Berlina. Carla Dias atendeu o Big Phone e mandou três participantes ao Paredão. Lumena, Rodolfo e Fiuk. Indicado pelo líder, Projota pôde salvar uma pessoa do Paredão. Ele salvou Fiuk. Rodolfo venceu a prova bate-volta e também ficou livre da Berlina. Artur foi mais votado pela casa com seis vozes. Com isso, Projota, Lumena e Artur disputam a permanência em LT Show nesta terça-feira. Com isso aqui. 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ainda em B21, Artur e Lumena caem em próximo Big Phone. Aqui é o Rafael Portugal. Estou chegando aqui nos estúdios do Globo, dizia a mensagem. Após Carla Dias atender o Big Phone no sábado e indicar três participantes ao Paredão, alguns brothers resolveram fazer plantão ao lado do telefone Big Brother Brasil 21 na TV Globo. Boninho já tinha revelado que passaria um tosse para casa, cumprindo o prometido na noite deste domingo. Artur e Lumena atenderam a ligação. Mas ouviu o Rafael Portugal zoando com eles. Aqui é o Rafael Portugal. Estou chegando aqui nos estúdios do Globo. Desculpe o atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico para me buscar aqui na portaria? Por favor. Era a produção? Não era a produção? Dizia a mensagem que continuava. Era a produção? Não era a produção? Ih, liguei errado. Fiz misteira. Desliga. Desculpa. Desculpa. Depois de ouvir a ligação, os dois não contaram aos demais participantes que se tratava de uma brincadeira. No Twitter, Rafael Portugal se divertiu com o momento. Desculpa, galera. Foi mais forte que eu. Vai vendo. Aliás, para quem não sabe, ele está com um show aqui no Rio de Janeiro, tá gente? Não me lembro se era no Rio de Casagrande, não me lembro se era no Teatro Casagrande, lá no Metron, ou se era num outro teatro aí. Não me lembro agora. Mas, enfim. Ainda no BBB? Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? Sarah diz que deixou de seguir Bolsonaro antes de entrar no BB21. Consultora de marketing. Teve medo de ser cancelada. Filque, Lumena, Thaís, Camila de Lucas e Sarah conversaram na área externa do BB21 sobre os vazamentos dos participantes que aconteceram antes do programa estrear. No bate-papo, Thaís contou que uma das meninas que entraia no grupo Pipoca não entrou, porque seguiu o presidente Jair Bolsonaro. Sarah confirmou a história e disse que deixou de seguir o presidente antes de entrar no programa. Uma menina. Eles acharam o Instagram dela e cancelaram a menina porque ela seguiu o Bolsonaro. Ela não entrou, disse Thaís. Tanto aconteceu isso que eu seguia ele e parei seguir. Não vou mentir. Eu gostava de ver o que era postado. Aí eu vi e fui para seguir, afirmou Sarah. Internautas descobrem que Caio já participou de reportagem no Globo Rural. Fazendeiro relatou assalto que sofreu em sua propriedade. Na ocasião, o fazendeiro foi agredido e contou que ficou com medo de dormir na fazenda. Eu apanhei demais, inclusive meus dois amigos foram trancados no banheiro. Eu fiquei aqui no chão. Teve uma hora que eu não dava conta de levantar mais, disse Caio na reportagem. O fazendeiro também já havia falado sobre o assalto com os colegas de confinamento do programa. Os internautas brincaram e disseram que Caio deveria estar no grupo Camarote, já que havia aparecido na Globo. Ah, antes de ir para o intervalo, você pode me seguir nas redes sociais, viu? No cantinho da tela. No meu Instagram, arroba canal André Amorim. Lembrando que o meu amor em termo de uma mãe. No Twitter, arroba André Luiz Amorim. Meu Luiz com S e meu Amorim com ele de uma mãe. No TikTok. André.amorim.amorim.amorim.amorim.amorim.amorim e na minha fanpage do Facebook. André Amorim Traço frase do dia Tá bom? Intervalo Voltamos já Com as notícias das colunas No WhatsApp Destaque bizarro E a última do JA Jornal André Amorim volta já já Não saia daí não Eu volto com muito mais informações para você Aqui no canal André Amorim O canal cheio de vídeos até o fim O canal André Amorim Simbisa Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Material de construção tem Tem Decorar sua sala também Tem preço como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica? A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro Diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Seguro a partir de 85 centavos ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa sua família sossegada Temos o melhor plano de assistência funeral E muitos benefícios pra você Sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural E 30 mil em morte acidental Além disso, sorteio os mensais de 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos de até 80% Em consultas, exames, medicamentos, bem-estar E serviços odontológicos Contamos ainda com assistência em inventário E auxílio cesta básica No período de 6 meses Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano A Atenção Igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos A partir de 5 reais Garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você... Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim? Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já a 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Pena que ele ainda não cansou do vírus Voltamos agora com os boatos desmentidos para você Conspirações O STF perdoou 50 terroristas que incendiaram dois ministérios em 2017? Texto que acompanha a colagem de fós Afirma que o STF teria perdoado 50 terroristas Que teriam atirado em fogo em dois ministérios em 2017 Isso é verdade? As fotos começaram a se espalhar no 2º e 15º de fevereiro de 2021 Através de grupos do ASSAP E mostram incêndios e depredações em prédios públicos O texto que acompanha a colagem de imagens Afirma que as fotografias teriam sido tiradas em 2017 Quando, segundo o texto 50 terroristas de esquerda Teriam atirado fogo no prédio do Ministério da Agricultura e da Saúde O texto ainda levando a uma questão que dá a entender que o Supremo Tribunal Federal, o STF Não tomou nenhuma providência contra esses terroristas na ocasião E que ninguém foi preso Será que isso é verdade? Ou é mentira? Lembremos-nos de 2017 Quando 50 terroristas da esquerda Devidamente identificados com bandeiras Apiaram fogo em dois ministérios O da Agricultura e o da Saúde Alguém lembra se o STF mandou prender alguém Por ato terrorista Texto compartilhado nas redes sociais em fevereiro de 2021 Será verdade? Ou mentira? A fotografia maior da colagem Compartilhada em grupos do ASSAP Em fevereiro de 2021 Já foi usada em outro contexto, anos antes Em maio de 2017 O então Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra Usou seu perfil do Twitter Para criticar as declarações de prédios Das planelas dos ministérios Crime inócio se manifestando Punição tem que ser exemplar para quem faz isso E para quem lidera Escreveu o ministro Acontece que a foto é de um incêndio Acontece que a foto é um incêndio de 2005 Ocorrindo no prédio do INSS Instituto Nacional de Seguridade Social Após ter isso Ficou comprovado que um curto-circuito Deu origem ao incêndio E não por manifestantes Já as outras duas forças menores São referentes a um protesto Ocorrido em maio de 2017 Contra o governo Michel Temer E a favor de uma reforma trabalhista Um movimento que reuniu cerca de 35 mil pessoas Em Brasil Iniciou de forma pacífica E culminou em depredação e vandalismo Após o confronto dos manifestantes Com a polícia Um princípio de incêndio Ocorreu na entrada De um dos prédios do Ministério da Agricultura Na ocasião O Ministério da Saúde Não foi incendiado Uma das fotos A que mostra um homem Jogando um objeto em uma porta de vidro Foi tirada em frente A esplanada dos Ministérios Ninguém foi preso? Diferente do que a corrente afirma O confronto com a polícia Exato de vandalismo Em Brasília Resultaram em 8 pessoas presas E 49 pessoas feridas Naquele dia O então presidente Michel Temer Decretou a ação de garantia De lei e da ordem Na capital O que permitiu o uso das forças armadas Para dissipar os manifestantes Em nota O Ministério da Defesa Anunciou que 1.500 homens Foram mobilizados E que a medida foi exclusiva Para os prédios públicos No dia seguinte Sob críticas às redes sociais O presidente Relogou o decreto Atualização 22 de fevereiro de 2021 Segundo o jornal Correio Brasiliense Nenhum dos presos é de Brasília A polícia prendeu Três paulistanos De 19, de 82 anos Por porte de entorpecentes E porte de arma branca O quarto residente de São Paulo De 35 anos Foi detido por lesão corporal E resistência Uma jovem de 24 anos Da Bahia Foi levada à delegacia Por desacato Três do Espírito Santo Por pichação E porte de arma branca O trio tinha 47 34 e 31 anos Outro homem De 30 anos Do Recife Também foi detido Por dano a bem público A secretaria informou Que por se tratarem De crimes de menor potencial ofensivo Os detidos assinaram Um termo de compromisso E foram liberados No entanto Eles serão convocados Pela justiça futuramente Conclusão A informação Compartilhada Nas redes sociais Mistura fotos De casos diferentes Ocorridos em 2005 E 2017 E distorce fatos Para dar a entender Que o STF Foi omisso neste caso Houve um princípio de incêndio No Ministério da Agricultura E oito vândalos Foram presos Singapur Acabou com a corrupção Após a internação militar É verdade que um general Consertou Singapura E acabou com a corrupção Após impor um regime militar No país A informação Se espalhou nas redes sociais Em grupos de WhatsApp Na segunda quinzena De fevereiro de 2021 Logo após O apresentador Caso Roberto Massa O Ratinho Falar sobre isso Aos seus fãs Em um programa de rádio No dia 17 de fevereiro de 2021 O apresentador Disse que aqui Deveiam fazer Como em Singapur Durante uma entrevista No programa Turma do Ratinho Na Massa FM E trouxe a tona Uma discussão Sobre a implantação De regimes autoritais Ser ou não A solução Para os problemas De um país Trecho polêmico Na entrevista do Ratinho Estar na hora De fazer igual Foi feito em Singapura Entrou o general Em Singapura Consertou o país E um ano depois Fez eleições Mas primeiro Consertou Chamou todo mundo Que estava denunciado E falou Vocês tem 24 aço Para deixar o país Senão serão fuzilados Limpou Singapura Hoje Singapura É um bata De um país Será que Singapura Foi consertada Por um regime militar Verdade ou mentira Singapura É uma cidade País Considerada Um dos maiores Centros econômicos Do mundo Há 50 anos Não passava De uma ilha Pobre E com poucos Recursos naturais O que não prometia Um grande futuro Segundo o que diz Nessa reportagem Da BBC Escreveu isso em 2019 Em 1965 Após se tornar Um estado autônomo Singapura Com C ou com S Tanto faz Passou a ser liderado Por Lin Kuan Yeo Lin Kuan Yeo Como primeiro ministro Após comandar o país Com mãos de ferro Por 30 anos E eu Que não é a general Como Ratinho Havim Que não é a general Como Ratinho Havia afirmado Deixou o cargo Mas continuou no poder Como ministro sênior E depois Ocupando outros cargos Depois de Li O economista Go Shakhtang Governou Singapura De 1990 a 2004 Sendo sucedido por Li Hizien Long Hizien Serviu como militar Mas deixou as forças armadas Em 1984 Para entrar para a política Lin Kuan Yeo Morreu em março de 2015 Aos 91 anos de idade Deixando um legado De controles rígidos Como a repressão Em criança E restrições rígidas Além de castigos corporais E excessiva interferência Do estado Que permanecem em vigor Até os dias de hoje Crescimento econômico O governo rígido De Ieu Não é a única explicação Para o crescimento Dessa ilustrada De cerca de 6 milhões De habitantes Essa reportagem De agosto de 2015 Do Ele País Explica que a evolução De Singapura Se deve em grande parte A sua localização No Estreito de Málaga Que é privilegiada Por ser Uma das Rotas marítimas Mais importantes Do mundo É Málaga Ou Malaca Como que Outro detalhe Que não é colocado Na conta É que o país É considerado Um país fiscal E também Sua estabilidade política Ajuda Afinal de contas O mesmo partido Venceu todas as eleições Desde que o país Foi criado Singapura É regida Por um sistema Parlamentarista E é considerado Um estado De democracia Frágil Pois mesmo Com eleições A cada 6 anos Todo sistema De leis Foi elaborado De forma Que a oposição Nunca pensa Lá não tem corrupção Singapura tem uma agência De combate à corrupção Chamada a CEPIB Desde os anos 1950 A CEPIB investiga Todos os inquéritos Sobre corrupção E tem total autonomia Para realizar prisões Analisar das bancárias De suspeitos E intimar testemunhas Além de realizar Buscas e apreensões Apesar da impressão De que não há corrupção No país Escândalos Desenvolvendo empresas E políticos E surgem em Singapura No entanto Como o governo Decide o que pode Ser publicado E o que não pode Aí o estado Possui leis Que dão ao governo Poder estachar Com falsa Qualquer reportagem Ou declaração Feita na imprensa Notícias assim São abafadas Em carta enviada Ao apresentador Ratinho O jornalista Jamil Chad Explica que em 2019 Um blogueiro Foi denunciado Pelo primeiro ministro O motivo Ele compartilhou Em suas redes sociais Um artigo De um jornal A Malásia Que insinuava Que o chefe De governo De Singapura Poderia estar envolvendo Em um esquema De corrupção Obviamente Um momento Inaceitável E impensável Afinal Como o senhor Diz Singapura É limpa Num ranking De 180 países A RSF Coloca Singapura Na centésima E quinquagésima Oitava posição Em termos De liberdade De imprensa E numa situação Mais vergonhosa Do que a Venezuela Conclusão Não é verdade Que um golpe militar Salvou Singapura E tornou um país Em uma potência mundial Multa para quem não usar máscara Dentro do carro Isso é a verdade É verdade que o Detran E a Polícia Militar Vão multar com 128 reais Quem estiver de 21 sem máscara O texto foi amplamente compartilhado Em grupos do WhatsApp Na segunda quinzena De fevereiro de 2021 De acordo com o alerta O Detran E a Polícia Militar Começaram a multar Os motoristas Que não estiverem usando máscara Dentro do carro E o valor da multa Seria de 128 reais Será que isso é verdade? Diz de sem máscara Passou a ser considerada Uma infração de trânsito A partir de 23 de fevereiro de 2021 Detran e Polícia Militar Estão orientados a multa A partir da manhã 23 de fevereiro de 2021 Quem estiver dirigindo sem máscara E quem estiver dentro do carro A multa Custa 128 reais Todos devem usar máscara Dentro do carro Multa vem como? Dirigir os senhores de itens de segurança 3 pontos na carteira Isso serve para amostra também Quem puder compartilhar para ajudar Tem muitos que não sabem O texto Sem correções Que se espalhou em fevereiro de 2021 Em russo do WhatsApp Verdade ou mentira? Detran e vários estados Entre eles e o Ceará Emitiram uma nota Explicando que não há multa Para quem dirigir sem máscara Ao jornal diário do Nordeste Fortaleza A entidade informou Que o valor citado Pela mensagem compartilhada E a infração referida De dirigir sem uso De itens de segurança Por exemplo Sequer estão previstos Pelo Código de Trânsito Brasileiro CTB A informação que circulou Através da SAC Também foi desmedida Pelo Detran de Pernambuco Por exemplo Cada estado tem decreto Diferença para o uso De máscaras em espaços públicos E provados Mas não há nenhuma punição Para motoristas Que não estiverem Com máscara ao volante A lei federal Sobre o assunto Não fala nada Sobre sua utilização Em veículos particulares Em São Paulo Há um decreto estadual Que torna obrigatório O uso de máscaras faciais E igualmente A lei federal Não tem nada A respeito de veículos Que não sejam Profissionais da saúde Em exercício Conclusão Dirigir sem máscara Não gera multa Em pontos da carteira Notícia falsa Iceberg Bem maior Que a cidade de Nova York Se separa De imensa placa de gelo Um aspecto gigantesco Se separou Na última sexta-feira De 26 de fevereiro Da parte norte Da placa de gelo De Brand Realizada na Antártica O pedaço de gelo De cerca de 1270 km² É bem maior Que a cidade de Nova York Nos Estados Unidos Que tem 783,8 km² A separação se deu Nas proximidades Da estação Haley Da estação Melhor A separação se deu Nas proximidades Da estação Haley Da base De pesquisa Antártica Britânica British Antarctic Survey BAS Que está fechada Desde o início do mês Quando uma equipe De dois cientistas Deixou o local De acordo Com a nota Da BAS O processo De separação É conhecido Como Calvin Ele consiste Na ampla quebra Da placa de gelo A partir de uma rachadura Essas imensas Placas de gelo Como Brand São formadas Por partes De geleiros Do continente Que caem no oceano Uma delas Afondou o famoso Titanic Ou Titanic Em 1912 Em sua viagem inaugural Em Southampton Na Inglaterra A Nova York Nos Estados Unidos O novo iceberg Pode representar também Perigo para embarcações Havia anos Que cientistas Viam esperando Que um grande iceberg Se soltasse de Brand Por causa das rachaduras Que se formavam Chegando a atingir Em determinados pontos 150 metros de largura Observa abaixo A extensão do fenômeno Em novembro Uma nova rachadura Começou a se aproximar De outra grande rachadura Treceando cerca de 1 km Por dia em janeiro Quando o processo Se acelerou Até completar A separação Nas próximas semanas Ou nos próximos meses O iceberg Pode se mover Ou pode encalhar E permanecer perto Da plataforma De gelo de brand Disse Jane Francis Diretor da PAS E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Como dar um primeiro beijo Uma menina de sete anos Admitiu calmamente Para seus pais Que Joãozinho Havia lhe dado Um beijo Depois da aula E como aconteceu isso? Perguntou a mãe assustada Ah não Foi fácil Admitiu a pequena garotinha Mas três meninas Me ajudaram a segurá-lo E com essa eu vou Muito obrigado Pela companhia e pela audiência E pela audiência Já não André Mourinho Edição de terça-feira Dois de março de dois mil e vinte e vinte e um Fica por aqui Um super vídeo bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De quarta-feira Três de março de dois mil e vinte e um Se vocês quiserem Mais anjos que não permitiram Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia de hoje De vocês Abençoados Abençoada A cobertura De ele estar com vocês Assim é Abapá Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Jesus Cristo O ressuscitado Fui Fui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho